Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. Boa noite, não sei. Sempre falo boa tarde, né? Pegada é, hoje é mais um vídeo de filosofia viva, de, digamos, comportamento social, né? Eu não sei o certo como eu descrevo isso. Eu falo filosofia social, mas na verdade é meio complicado falar que é filosofia social. No primeiro vídeo eu debati a maturação de 0 a 5 anos, entre aspas, debatendo um pouco sobre a infância. Começo da identificação, da realização como um ser individual existente dentro da sociedade, ou seja, alguém com nome, RG ou identidade, date de nascimento, gênero, espécie, grau, essas coisas básicas, os rótulos que vão sendo alocados nos indivíduos para que eles façam parte da sociedade. Porque, assim, tem que ter rótulos, senão não tem como. Como é que você vai ter um bebê e não chamá-lo de alguma coisa? Só o ato de chamá-lo de bebê já é um modo de conceituar, já é um modo de enquadrar, de rotular, de pôr uma espécie de, digamos, restrição identitária no objeto, no bebê, no caso, por o bebê ser alguma coisa. E aí tem as características que definem esse conceito. recém-nascido, em fase de amamentação, não saber falar, não ter os dentes, ter um tamanho reduzido, logicamente, não saber andar, não saber nada, mexer os braços aleatoriamente, não ter coordenação motora. Enfim, ser extremamente dependente da mãe, ou do pai, ou do adulto que cuidar dele, alimentar ele, e literalmente fazer ele se tornar uma espécie de, digamos, câncer, brincadeira, mas é um crescimento saudável, onde as células dele se multipliquem e ele cresça, e vá amadurecendo, maturando, e deixa de ser um bebê, para ser uma criança. Olha que legal, ele se torna uma criança. Então, a criança, que ela deve ter, acho que há uns 3 anos, 2 anos, bebê, acho que é só 1 ano, 1 ano, 2 anos, criança, já é categoria de 3, 4, 5 anos, até uns 11. Aí entra na criança adolescente, que é a fase de transição, ou pré-adolescência, aí entra na adolescência de fato, que é dos 14 aos 18, aí é o adulto, aí não é mais criança e não é adolescente. Criança vai até os 15 anos, mais ou menos, aí nessa fase de 16, 17, já não é criança, é adolescente, é quase adulto, é transição para o adulto, então não pode ser tratado como criança, então tem uma espécie de modo de se referir, modo de se responsabilizar, já está inserido dentro das regras de convivência naturais estabelecidas pela nossa sociedade. Então, voltando, eu falei mais ou menos até os 5 anos, então a primeira infância é a infância onde você é literalmente existencializado, literalmente existencializado pelo progenitor ou pela sociedade que te literalmente defende e faz a manutenção da sua forma. O que é uma manutenção da sua forma? Não deixa você morrer. Ponto final. Se você estiver vivo até os 5 anos, você já tem uma espécie de micro-identidade social, que é os comportamentos adquiridos. Você já fala, você já faz algumas contas, depende da criança, tem criança que é genial, tem criança que é mais rápida nas coisas. Mas você já anda, você já tem entendimento do espaço, do tempo, já tem entendimento dos alimentos, de alguma coisa se relativa aos sentidos, já tem uma cognição mais ou menos sobre os seus sentimentos, já tem uma espécie de pequena maturação racional, que é pela experimentação, pela dor, enfim, pela interação com o meio ambiente, onde você vai aprendendo através de traumas pessoalmente e sozinho, tipo os perigos do mundo, quando criança ainda, com 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, 3 a 5 anos de idade, 3,5 a 5 anos de idade, não sei, é muito difícil fazer determinações precisas. Mas enfim, a pegada é, você é um reflexo, um resultado e uma mimesi, e você mimetiza, você se adestra, se adestra e é adestrado, você aprende e aprende a realidade através da condução e da determinação do meio ambiente, da condução e da determinação dos seres semelhantes, seus pais, tios, vós, irmãos, amigos, tia da escola, tia da merenda, tia de todos os tipos, a vizinha, o vizinho, você já interage com crianças diversas, talvez, outros parentes, talvez, primo, pode ser, enfim. E a pegada é hoje falar dos 6, na verdade 5 anos aos 9. O que é um indivíduo de 5 anos aos 9? Você vai maturar e solidificar e determinar ainda mais aquilo que já estava determinado ou começando a se determinar na socialização, na apreensão do ambiente, na sensação do ambiente. E você vai começar a se tornar racional. É onde a racionalidade começa a ganhar uma espécie de significado e sentido. É onde você consegue ter causalidade, onde você consegue ter intenção. Já é na segunda infância, digamos. Segunda, primeira infância. Transição da segunda para... Não, segunda infância. Vai só para categorizar. A primeira infância dos 1 aos 4,5. A segunda infância dos 4,5 aos 9, porque eu estou categorizando assim porque eu quero. Enfim, então essa segunda infância é o bebê, a criança, não é mais o bebê, o bebê já era. O bebê morreu, na verdade morreu mesmo, porque mesmo que tenha células ainda que não tenham morrido, ele literalmente não é a mesma pessoa que ele era quando ele tinha 1 ano de idade. Ele não é a pessoa que ele era quando ele tinha 3 anos de idade. Ele não era a pessoa que ele era quando ele tinha, digamos que você tenha 6 anos de idade. Você não é a mesma pessoa quando você passa 1 minuto. Mas enfim, já é a extrapolação filosófica. Mas pensa que você muda completamente de 3 em 3 anos, posso dizer assim. Quando é criança. Quando você é adulto, você muda completamente de 10 em 10 anos. Aí quando você chega nos 50 ou 40, aí não muda mais. Aí você estagna e vira um tiozão e já era. Mas, digamos, quando você tem dos 10 aos 20, a diferença de você com 10 anos para 20 anos é brutal. A diferença de você com 20 anos para 30 anos é brutal. A diferença de você com 30 para 40 já é mais ou menos constante. Ou seja, não é tão diferente assim. Você é a mesma pessoa, entre aspas. Mentalmente falando. Fisicamente você é outra. Mas você vai envelhecer, vai ter dor nas costas que nem eu. Vai ter outros problemas. Aliás, eu tenho uns problemas de colônia terríveis. Que vão agravar conforme eu for envelhecendo. Enfim. Aí depois dos 40, meu filho. Só se você for uma mentalidade. Uma pessoa que gosta de pesquisar. Que tem essa ideia de se expandir. De não se prender a dogmas. Não se prender a, sei lá, sistemas. E for uma pessoa muito dinâmica. Normalmente você engessa. Mentalmente falando. Fisicamente você decai. Mas você engessa mentalmente falando. Aí decai mentalmente também depois de uma certa idade. Mas voltando. Porque eu estou falando de crianças de 4 mil a 9 anos. E não é de adultos. Mas enfim. Comecei a vacilar aqui. Voltando. Crianças de 4 e meio a 9 anos. Elas continuam solidificando a experiência com seus semelhantes. Os mais velhos. Os adultos. Ou quase adultos. As pessoas que são mais velhas que elas. Você pode ter interação com um irmão de 10, 12 anos. Então é mais velho que ela. E eles vão literalmente dominando as ferramentas que eles vão aprendendo. Eles vão dominando a linguagem. Eles vão para a escola. E eles aprendem a aprender. Aprender a aprender. É aprender a perder a liberdade. Digamos que você tenha um papel de liberdade. A liberdade é uma espécie de plasma. Se você chega perto, você desaparece. Literalmente. Quanto mais liberdade você tem, menos você é você mesmo. Ou seja, mais perigoso é. Mais é fácil de você ser desintegrado pela liberdade. Liberdade é extremamente doloroso. Ela tem que sempre estar em um parâmetro de controle. Se você for livre demais, você causa consequências que te aniquilam. Existencialmente falando. Então, por exemplo. Você tem um braço. Mas você não pode ficar dando um soco na parede. Se você der soco na parede várias vezes, você vai quebrar o braço. Vai foder com a mão. Vai ter sangramento. Vai ter, sei lá. A musculatura vai para o saco. E em outras coisas. Logicamente que vai sentir dor. Então você vai parar de bater. Se você não sentir dor de inocência porque tem um problema na medula. E você fica batendo na parede. E o que acontece é que você vai inutilizar o braço. E se infeccionar. É perigoso você ter uma infecção generalizada. Que se espalhe para o seu corpo e você morra. Por quê? Porque você bateu na parede. Soco a parede 500 vezes. Porque sim. Ou mais de 500 vezes. Ou pensa em uma parede que é de metal. Para piorar a situação. Que é mais metal duro. Não metal mole. Tipo, sei lá. Aço mesmo. Só que eu laço 500 vezes. Com toda a força que você tem. Então é liberdade. Você tem a liberdade de fazer isso. Liberdade em excesso dissolve o seu corpo. Ela é um plasma. Então a liberdade sempre é contida. Então quando você está ali dos 4,5 aos 9 anos. Você vai aprendendo a conter a sua liberdade. Para você não morrer. Para você não machucar ninguém. E aqueles atos onde. Sei lá. Até os 4,5. Que você fazia por espontânea vontade. Por espontânea irracionalidade. Que você não pensava. Você simplesmente agia. E você se machucava. E aprendia que não podia fazer aquilo. É a liberdade se moldando. A liberdade tomando a forma de liberdade limitada. Liberdade limitada é liberdade prática. Liberdade limitada é a liberdade vigente. Não tem como ter uma liberdade. Um conceito de liberdade pleno. Porque liberdade plena. Implica que você não tem fronteira. Implica que você não tem forma. Você não tem circunferência. Não tem contorno. Então quando você está nos 4,5 aos 9 anos. Você vai se moldando. Literalmente. Moldando lentamente. Ainda demora muito. Fisicamente e mentalmente. Até a maturação da mente. A maturação do corpo. Demora muito. Mas dos 4,5 aos 5 anos. É muito acelerado. É muito acelerado. Então você aprende muita coisa. Você é uma. Digamos. Um container de conteúdo. E você é uma esponja. Você vai absorvendo. Um container de esponja de conteúdo. E você vai absorvendo. 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 E reagindo. Porque você não é um ser passivo. Então você absorve. E propaga. Absorve. E propaga. Absorve. E propaga. Se você vai para a escolinha. E aprende que a letra A lá. A letra A é a letra A. Que A com B é a B. Com A com B mais A é a Ba. E abacate. É abacate. É uma fruta. Então você vai aprendendo. Vai solidificando. Vai entendendo que é uma letra. Vai fazendo correspondências. Essas correspondências são treinamentos. Racionalizações. Determinações de linguagem. E de entendimento e significação. E de literalmente referenciação no meio. Para que o meio. Seja. Digamos. Materializado na sua cognição. Então dos 4,5 aos 9 anos. Você vai materializar. A sua cognição. Nas estruturas da linguagem. Mínimas. E também os comportamentos mínimos. Nas estruturas mínimas do comportamento. Que é aprender a ficar sentado. Quando você é criança. Você não fica sentado muito tempo. Então você fica ali. Olhando. Rabiscando as coisas. Experimentando o ambiente. Tudo que você toca. É uma espécie de universo. Então tudo que você toca. É uma espécie de novidade. Então você pega um pedaço de giz. Você pega uma caneta. Você pega um babala. Um plástico. Você cutuca com um pauzinho no negócio. Você joga bola. Porque é divertido. Correr é legal. Você sente o vento. Você movimenta o corpo. Você cansa. Você respira. Você é hiperativo. Você quer se movimentar. Você quer experimentar. Você quer sentir prazer. E o corpo. Quando ele é exercitado. Ele gera endorfina. Ele gera prazer. A sensação. Ela vicia. Ou seja. O seu comportamento está sendo também limitado. Entendeu? Porque você se torna refém do prazer. Refém das coisas boas. Das coisas positivas. Você se alimenta. E refém do prazer. Do gosto dos alimentos. Você sente necessidade de excreção. E a excreção também é prazerosa. É prazerosa. Não tem coisa sexual ainda. Ainda não tem prazeres relativos a afeto sexual. Mas você já tem umas volições de tato. Volições de intensidade. Volições de sensitividade. Você sente o seu corpo. Tanto pelos músculos. Quanto pelos nervos. Quanto pelos sentidos mesmo. Sensoriais. Quanto pelo aprendizado. A mente começa a sentir o mundo. A mente se torna o mundo. A mente é fantasiosa. O mundo é fantasioso. Tudo é gigantesco. Tudo é mágico. Tudo é muito amplo ainda. A magia ainda está consolidada na sua cabeça. Você é extremamente criativo. Tudo que você vê muda de forma. Muda de nome. Muda de roteiro. Muda de aplicação. Essa é a consolidação da racionalidade. A consolidação da racionalidade na insanidade. Onde a sua insanidade. Que é uma espécie de fantasia plena. Onde você usa a linguagem. Usa a imaginação. Mente e fala a verdade ao mesmo tempo. Onde as correlações e as correspondências são extremamente fluídas. E aleatórias. E funcionais. Onde tudo funciona de maneira muito lúdica. Literalmente lúdica. Onde tudo é divertido. Onde tudo te causa intensidades extremas. Onde você chora. Onde você ri. Onde você fica emburrado. Onde você fica ansioso. Onde você fica com medo apavorado. Todos os sentimentos que você sente. São respostas em relação às intensidades. Que o meio provoca em você. Que o meio te afeta. Esse meio, logicamente, pode ser um animal selvagem. Pode ser uma situação. Pode ser uma geografia. Por exemplo, você subir num barranco. Porque você é pirralha. Eu fazia isso. Subia em barranco. O barranco era gigante. Pela minha altura. Porque eu tinha um metro de altura. Com seis anos. Sete anos. Aí tinha uns barrancos lá onde eu morava. E tipo... A gente fazia escalada. Fazia... Baleta. Baleta de chuva, né? De erosão. A gente ficava pulando de um lado pro outro. E competia pra ver que pulava mais longe. Aí a gente pegava pedra. Arremessava pra ver que arremessava mais longe. Tentava acertar os alvos. Não tinha stilingue na época. Mas depois, com uns... Dez anos. Mais ou menos. Na transição dos dez. Aí meu pai tinha stilingue e tal. Usava stilingue. Pegava balinha de gude. Eu não gostaria de matar bichinho. Mas... Tirar o alvo é legal. Eu era horrível. Então eu perdia pra todo mundo. Então... Eu não tinha força. Era fracote. E pra puxar o stilingue. Que é aquela... Sabe aquele negócio quando você vai tirar sangue? E... Aquele couro lá. Que eu não lembro o nome. Antigamente tinha isso. Hoje em dia tem umas coisas mais bonitinhas, né? Mas antigamente era bastante. Aquele negócio de plástico. Parecia um canudinho assim. Aí você pegava o canudinho. Fazia o stilingue. E pá. Era difícil achar madeira pra fazer stilingue. Então a gente ia pegar no mato. Madeira. Aí investigava o mato. Aí o mato ia dar medo. Porque o mato é escuro. Mato Atlântico. Alguém aqui já entrou no mato Atlântico? O cara é escuro. É úmido. Tem um monte até de aranha. É tudo... O terreno assim. Ele é íngreme. Então você escorrega. Tem folha. Tem pedra. Tem valeta. Tem entulho algumas vezes. Como eu tava na bebeira do bairro. Tinha bastante entulho na entrada da mata. Um monte de lixo, né? Aí tipo... Aí tem um monte de coisa estranha. Um monte de bicho estranho. Um monte de barulho estranho. É um clima. Uma atmosfera. Então você sente tudo isso. Você elabora o mundo. Tem árvores. Que você quer subir. Porque ela tem galhos próximos. Você aprende a subir nas árvores. Tem frutas. Aí tem amigos mais velhos. Que você provavelmente vai com os amigos sozinho. É difícil você entrar no meio do mato. Mas você vai lá. Entra no mato. Aí tem as frutas. Tem os bichinhos. Tem o ninho de passarinho. Eu lembro quando eu tinha... De quatro e meia, nove anos. Que eu tinha um amigo chamado Doda. Que o nome dele inteiro é Douglas. E ele era viciado em passarinho. Ele era um adolescente. Sei lá. Tinha uns seis. Cinco anos a mais do que eu. Não sei. E ele cuidava de codorninha. Ele tinha uma estalagem de codorninha na casa dele. Tinha um monte assim. E ele gostava muito de passarinho. Tinha passarinho nas gaiolas e tal. Ele ia pro mato pra tentar pegar os passarinhos. Pra domesticar. Pela da mãe. É sim. Ele fazia isso. Aí tinha sabiá. Tinha outros passarinhos. Que eu não sei o nome. Passarinho de várias cores e tal. Aí a gente ia ver os ninhos. Vinha como é que estavam os ninhos. Tinha cobra. A gente fugia da cobra. Era falsa coral. Mas a gente tinha medo. Aí uma vez a gente viu a coral morta na valeta. Sabe quando a água da chuva passa no lado? Na canaleta da rua? Que eu esqueci o nome agora. Guia. Na guia. Então tinha uma coral lá. Outro dia a gente achou outros bichos mortos e tal. A gente cutucava e tal. Aí tinha uma TV jogada no meio do mato. Abandonada. Enfim. Coisas de criança. Mas coisas bizarras. Acontece na sua infância. Aí tinha cipó. Tinha um lugar legal no rio também. Enfim. Estou falando da natureza em geral. Mas tem o âmbito urbano também. Quando você vai para o supermercado. Você aprende o preço das coisas. Você interage com o caixa. Interage com o carrinho de compras. Se é que você já foi fazer compra com sua mãe. Hoje em dia mudou a cultura. Na época tinha isso. Hoje em dia você faz compra dia a dia. Não faz compra mensal. Antigamente fazia compra mensal. Aí você vê todos aqueles produtos. Vê todo aquele universo. Aquele ambiente limpo. Às vezes você vai para o hospital porque você fica doente. Enfim. Ou às vezes você quebra o braço. Ou rala alguma coisa. Ou tem um corte mais profundo. Ou faz uma besteira. Ou fica doente mesmo. De virose. N coisa de vida de criança. Interagindo com adultos. Com tios. Com pais. Com irmãos. Com primos. Com amigos. Você começa a fazer amizade. Começa a fazer vínculo de afeto. Vínculo de linguagem. Vínculo de tribo. Tribo não se negativo. Mas você cria pequenos grupamentos. Tipo. Sabe roqueiro? Sabe otaku? Sabe futeboleiro? Então. Quando eu era pirralho. Eu era do grupo do futebol. Eu jogava bola. Bastante na escola. Na verdade. Era um terreno de terra. Era muita terra. Nossa. Como me sujava naquele lugar. Mas a gente fazia time. Gostava de bola. Eu era zagueiro. Eu gostava de jogar na zaga. A gente jogava com bola de basquete. Muxa. A gente jogava com bola de basquete muxa. Porque não tinha bola de futebol. E cara. Aquilo doía. Já jogaram futebol com bola de basquete muxa? O negócio arde. Aí cara. Eu era zagueiro. Acontece com zagueiro. Leva bolada. Eu era quase goleiro. No sentido de que eu ficava na frente do goleiro. E levava nas boladas. Cara do céu. Eu era muito louco. E eu era meio suicida. Eu deixava. Nunca quebrei a perna. Mas cara. A quantidade de chute que eu já levei na canela. Ou na perna. E eu era resistente. Então eu levava muita porrada. Eu lembro que eu aprendi a resistência à dor. Jogando bola. Porque cara. Quantas vezes que eu já. Vocês já chutaram o chão? Não sei se vocês já chutaram o chão. Quando você é criança você tem a mania de jogar com chinelo. A coisa mais imbecil que você pode fazer na sua vida. E eu sou descoordenado. Porque se é criança você não tem domínio da perna. E você chuta a bola e chuta o chão junto. Aí a tampa do seu dedo vai embora. Eu já perdi a tampa do dedo quando eu era criança umas 20 vezes. Eu parei de usar chinelo. Eu não uso chinelo até hoje. E shorts também. Porque caia no chão e ralava. Então eu não uso shorts. E eu não uso chinelo. Eu só uso tênis. Por trauma. Porque quando eu era criança. Toda vez eu me machucava. Eu falei para vocês no vídeo anterior. Que eu estava toda hora ferrado. Eu era muito imperativo. Muito brincalhão entre aspas. Corria para lá e para cá. Eu tinha distúrbio alimentar. Então não tinha tanta energia. Mas eu era meio suicida. Então mesmo sem energia eu vou fazer as coisas. E eu tinha problema de vista. Então eu dava dor de cabeça. Então eu parei de ser atleta. Eu parei de jogar bola por causa das minhas vistas. Porque eu tinha dor de cabeça. Eu corria sei lá um pouco. Aí dava dor de cabeça. Eu parava. Então a pegada é. Quando você tem lá dos seus 4 e meio. Ou seus 9 anos. Você vai ter uma socialização com a criançada. Vai fazer bando. Vai ter um bando com uma sincronia de linguagem. Com uma sincronia de fantasia. Vai ter entretenimento coletivo. Se você tiver tempo livre. E vai ter os atritos. Que são os atritos com os mais velhos. Você vai dar uma bronca dos mais velhos. Vai ser doutrinado pelos mais velhos. Vai ser disciplinado pelos mais velhos. Vai aprender na escola. Vai usar o tempo livre para brincar. E brincar. E brincar. E brincar o tempo inteiro. Porque você quer se divertir. Você é um cientista nato. E o que você faz? Naquela época não tinha videogame. Não tinha celular e tal. Então hoje em dia mudou o parâmetro. Você tem que mudar o parâmetro de diversão. Hoje a diversão é você ver vídeo no YouTube. Ouvir música. E jogar joguinho no celular. Pelo menos em capital. Eu morava no interior. Então a maturação da infância é totalmente diferente da minha. Mas de um modo ou de outro você ainda vai ter a relação com o outro. Se você não tem amigos você tem relação com a família. Se você não tem família você tem relação com as coisas feitas pelos humanos. Que é o alimento, a roupa, os objetos, a tecnologia. Aí você pode criar uma personalidade distorcida porque você não foi bem educado ou bem aculturado por causa das circunstâncias. Por exemplo, se você for uma pessoa órfã que mora num orfanato. Embora você vai ter relação com crianças e tal. Mas mesmo assim, são contextos diversos que dão consequências diversas. Que é a maturação da linguagem, a maturação da racionalidade na pequena infância. Na segunda fase da infância. E é a fase onde você começa a racionalizar e a se tornar afirmativo. E é a fase onde nascem preconceitos também. É aí que eu fiquei preconceituoso. É nessa fase onde você começa a odiar a diferença, a ter medo e a reagir de maneira agressiva contra o outro. E além de ter medo, a ter vaidade, a ter ego, a ter identidade. Aquela identidade que te deram até os 4 anos e meio, ela é utilizada como, digamos, arma. Ela é como um bastão de beisebol. Ela serve para bater, sei lá, como um martelo. Ela serve para pregar um prego, ou seja, para a utilidade prática de você ter uma identidade. Ou ela serve para bater nos outros. Dar martelada na cabeça dos outros. Então, ela é uma arma. Ela é uma ferramenta de multiuso. E a sua identidade, a sua cultura familiar. Os preconceitos adquiridos da sua família, como a sua família trata os outros, como ela se refere aos outros. Você não tem a mínima ideia. Se seu pai, sua mãe, sua irmã chegar e falar para um vizinho, para você e falar mal de um vizinho. Tipo, aquele neguinho ali, eu não gosto dele. Ou aquele lazarento ali, não sei o que lá. Você vai adquirindo isso. Você vai empatizando com o adulto, empatizando com a pessoa que te ensinou. E essa empatia, ela é reproduzida sem nenhum tipo de reflexão. Você reproduz. Por quê? Porque a empatia é literalmente a mímese inicial. A mímese inicial é quando você se torna a propagação do berço de cultura da onde você advém. A propagação do berço de cultura da onde você advém é replicar aquilo que as pessoas ao redor fazem. E como elas agem. E como elas falam. E como elas sentem. E como elas se expressam. A gente vai, digamos, normatizando o nosso comportamento de acordo com as pessoas ao redor. Eu não sei de onde eu adquiri certos comportamentos quando eu era criança. Eu não lembro. Não era da minha família. Eu acho que não era da minha família. Não, não era. Eu não lembro dos comportamentos. Mas provavelmente de amigos. Na escola provavelmente. Porque a escola é o ambiente de socialização. Aí tem um monte de gente que trata a gente mal. Você faz parte de um grupo. Você trata o outro mal. Porque está fazendo uma empatização com o amigo que está tratando o outro mal. E um afastamento daquele que é o inimigo. Que é o oponente. Que é o cara do bullying. Que está sofrendo bullying. Criança faz muito bullying. Criança faz bullying por quê? Porque é territorial. Porque é reino. Porque é feudo. Você cria uma espécie de bolha. Uma bolha de grupinho. Uma bolha de identidade. Onde as pessoas começam a agir. Se comportar. E a acreditar. E a reforçar o comportamento umas das outras. E sempre o comportamento uma da outra. É contra alguém. Esse alguém pode estar sozinho. Ou ele pode também estar em grupo. Varia se é conflito entre grupos ou não. Eu fiz parte de vários grupinhos. No decorrer da minha infância. E depois eu também tive a experiência de estar isolado. Com 12 anos. A experiência de sofrer bullying. De estar isolado. De não ter grupo. E um grupo inteiro te agredir. Porque a identidade do grupo é a reificação da força do grupo. Reificação da força do grupo é uma espécie de autoestima. A autoestima de grupo. A autoestima do grupo é ter poder. É sentir melhor. É sentir superior. Sentir superior sobre o meio ambiente é se alimentar. Sentir superior ao meio ambiente é ser mais forte. Sentir superior ao meio ambiente é fazer ciência. Sentir superior ao meio ambiente é agredir o outro. Porque o outro te engrandece. Quando o outro é menor você é maior. Simples assim. Isso é natural do comportamento de grupo. Eu não sei como é que é em sociedades primordiais. Sociedades de aldeias indígenas. Sociedades de habitantes do círculo ártico. Ou de outras cidades mais primordiais. Eu não sei como é que é o comportamento cultural das crianças de lá. Mas o comportamento cultural dentro da sociedade onde eu cresci, dos 4,5 aos 9 anos, ele é lentamente reificado e ensinado através da espécie da soma dos comportamentos que são adquiridos da diversidade de onde cada indivíduo, de onde cada criança adquire da família ou do quem está em relação com os mais velhos e mais adultos. Esse comportamento é mimetizado, ele é mimetizado dentro dos grupos menores, que é um grupo de crianças, e irracionalmente, de maneira extremamente livre e espontânea, esse pequeno grupo se torna um grupo opressor, um grupo de autodefesa, retroalimentar, de propagação da sua vontade, que é a sua existência herdada. Que é soma-se com toda a existência herdada de todos os indivíduos que compõem o pequeno grupo de crianças. Então tem muito isso na infância, na segunda infância. Na terceira infância, pior ainda, que é dos 9 até os 14. Aí, ladeira abaixo, meu filho. Mas aí é o primeiro momento onde você começa a se tornar um... pode vir a se tornar... Mesmo que você não haja, assim, na sua casa constantemente, você pode vir a se tornar uma pessoa que tem pulsões e impulsões de violência contra o outro, contra segmentos diversos, contra indivíduos diversos, provavelmente da mesma idade, porque se for maior, você leva a porrada. Então você geralmente menospreza e agride os mais fracos, como eu falei, de altura, os mais fracos, de idade, os mais fracos, de... qualquer coisa que seja menor, ou mesmo na mesma idade, aqueles que estão mais vulneráveis. Então tem uma espécie de cultura da... sei lá, da agressão na infância, que se manifesta por causa desses grupelhos. O cara do futebol, jogando futebol, se o cara joga ruim, ele é maltratado. O cara tem uma cor de pele diferente, ele é maltratado. A menina tem o cabelo longo, usa saia, é menina, por ser menina, é maltratada. Nasce o machismo, nasce o racismo. O menino é mais delicado, é mais... é tímido, nasce a homofobia, mesmo que ele não tenha nada de homofóbico, não tenha nada de homossexual nessa idade, ele simplesmente é mais delicado. É uma criança mais introspectiva, por N motivos, logicamente, familiares, biológicos e circunstanciais. De um modo ou de outro, tem toda essa tensão, esse cabo de erra, já na segunda infância. Que é a fase onde você está na primeira, segunda série, terceira, quarta série. Indo para a quarta série. É a fase onde você é totalmente... Imaturo. E você faz completamente, não arrasta as coisas. Às vezes, é completamente sem querer. Mas é um sem querer adquirido. Que ele vai se fomentando de maneira proposital. Na terceira infância, ele se torna mais sólido. Mas voltando para a liberdade. Essa liberdade, ela é condicionada para que você seja um ser social. Não só no sentido negativo de grupos também, mas no sentido positivo. Você joga bola com seus amigos. Você se diverte. Você vai, como eu falei, explorar o território. Você joga videogame, às vezes, te joga videogame. Você interage de maneiras diversas com os adultos também. Muitas vezes, você sai com os mais velhos, como eu falei, para o supermercado. Ou para o hospital. Ou para a escola, às vezes. Às vezes, você... Eu pegava a Kombi, por exemplo. Bal de ação, né? Que é... Não lembro o nome. Aqueles... Transportes escolar, né? Que é os vans. Aí você vai de van. A avó tem o motorista da van. Tem o tio da van. Tem a moça que cuida dos crianças enquanto elas vão para a escola. Enfim. Tem a moça que cuida da alimentação. E você vai sendo regrado pelos professores. Pelos seus parentes. Pelo ambiente. E o ambiente vai te ensinando a se comportar junto a ele. E você vai observando as pessoas e se comportando como elas se comportam. E também sentindo as frustrações. E as negações. E as dores. E a competição. Porque você é ensinado a aprender. Quando você erra, você se sente mal. E você é o... Nossa, eu demorei um monte a aprender a contadivisão. Eu aprendi a contadivisão com um amigo. Não aprendi a contadivisão com o professor. Eu aprendi porque ele me ensinou. E eu nem sei se eu lembro hoje de fazer contadivisão. Falar sério. Eu não sei se eu lembro de fazer contadivisão. Porque eu não faço contadivisão há décadas. Mas... Porque eu sou de humanos. Mas a pegada é... Eu sei um pouquinho. Mas o básico é o básico. Mas a pegada é... Eu aprendi na quarta série. Depois de um bom tempo. Eu enrolava. Eu errava todas as respostas. Eu errava todas as respostas. Tinha pergunta? Eu não sabia. Eu chutava. E eu não conseguia aprender. Porque o método que o professor ensinava não batia comigo. Outras pessoas batiam. Comigo não batia. Então tem todo esse esquema. Das frustrações. Das pressões. Eu era muito estressado com 11 anos. Por causa da escola. A escola me deixava surtado. Era muito desafio. Era muita lição. Era muita coisa. E... Me deixava muito mal. Muito mal mesmo. Tanto é que... Eu tentava fazer o mais rápido possível. Para me livrar daquilo e brincar. Então é esse esquema. Era um negócio de... Eu não gosto disso. Mas eu tenho que fazer. Eu sou obrigado a fazer. Senão eu levo nota ruim. E aprendi isso desde o começo. De quando começou a ter a nota. E pelos adultos também. Pelos amigos. E pelos irmãos. Que eu tenho irmão. Então todo aquele esquema de você aprender as rotinas. De você ser pressionado. A cumprir tarefas. A ter êxito nas tarefas. E a cumprir, sei lá. Roteirinhos. Para você ser aquilo. Você aprender aquilo. E você reproduzir aquilo. E dizer que você aprendeu. Você faz isso quando você aprende a ler. Nas continhas mínimas também. E eu não lembro o que a gente fazia muito na escola de uma quarta série. Que é o roteiro do dia. Que é dos 4 e meia aos 9 anos. Eu lembro do prézinho. Eu lembro que eu rolava barranco abaixo. Eu lembro que eu me machuquei várias vezes. Eu lembro que eu briguei com os amigos. Com as crianças. Porque eu falei. Que eles estavam irritando. Enfiavam a mão na cara. Acontece. Eu lembro que eu passava muita fome. Muito frio. E que eu tinha muito medo de chuva. E de trovão. De tempestade. E eu não gostava dos sentimentos negativos que isso me causavam. Então são essas coisas que vão maturando. E vão traumatizando. E vão te ensinando. Através dessa experiência. A você criar estratégias para superar os seus incômodos. Eu sempre ando de blusa. Porque eu não olho frio. Eu carrego a blusa o tempo inteiro. Mesmo com 30 graus. Raramente eu estou sem uma blusa. Porque o quanto eu já passei frio. Por bobeira. Assim. Não sei. Por bobeira. Então é uma coisa de infância também. Assim como o dedo. Usa tênis. Usa shorts. São coisas adquiridas. Entre outras inúmeras coisas que eu também sei que eu adquiri. Por causa do processo de maturação da segunda. Terceira infância. Na primeira eu sei que isso foi os meus distúrbios alimentares. Que eu não vou falar deles aqui. Hoje em dia eu já não tenho mais. Mas eu tive por um bom tempo da minha... Na verdade até o fim da minha adolescência. Enfim. Aí. Qual a pegada? A pegada é que o mundo vai sendo solidificado. Racionalizado. Você vai dando significado para as coisas significativas. Vai dando propósito para as coisas que tem propósito. Vai entendendo como é que funcionam os mecanismos de causa e efeito na realidade. Vai dominando a ciência que você tinha. A ciência mágica. A ciência mental. A ciência imagética. E vai se tornando eficiente em se divertir. Em sentir. Como eu falei. Você corre para se sentir. Você come para sentir. Tudo que você faz. Você vai aprendendo a ter prazer. E prazer vicia. Então você vai aproveitando e sendo feliz. Crianças são seres muito felizes. Muito felizes. Embora eles tenham muitas pressões e dores por causa dos adultos que incomodam eles. Mas eles são seres muito espontâneos e muito felizes. Muita flor da pele. Eu não acho que existam crianças realmente depressivas com primeira e segunda infância. A menos que o ambiente isole a criança. Destrua a criança. O ambiente destrói a criança. E as pessoas destroem as crianças. Aí sim você vai se tornar uma pessoa melancólica, depressiva. Muito focada. Eu comparo eu mesmo com os meus amigos. Tipo... Eu lembro que eu tinha alguns amigos japoneses. Que as famílias criavam de maneira totalmente diferente. Eles eram extremamente disciplinados. Eles eram... A liberdade deles era extremamente moldada. Então eles tinham uma imaginação muito contida. Então eles não tinham um corpo. Não conheciam o corpo. Não expressavam-se pelo corpo. Expressavam-se pelas rotinas cíclicas aprendidas na família. E eles eram muito disciplinados. Muito disciplinados. Tá da cultura. Tá da cultura. Tinha poucos amigos em geral. Eles não falavam direito. Não expressavam direito. As emoções eram muito internalizadas. Eram... Eles mimetizavam. Não no sentido negativo nem no positivo. Porque a família não era agressiva. Não era violenta. Mas ensinou de um modo específico. O meu modo de aprender foi... Se vira. Se joga. Então eu realmente me quebrei bastante. E eu sou muito cientista nessa época. Mas enfim. Aí é só pra... Debater a origem. Esse aqui virou uma espécie de relatório da minha infância. Mas... Paciência. Era pra debater a... Socialização. O processo de filosofia social. Maturação. Dos 4,5 aos 9 anos. A segunda infância. A infância onde você está na escola primária. Aprendendo as coisas iniciais. Da cultura vigente. E interagindo com o ambiente dos adultos. E o próximo é o começo da... O fim da infância. E o começo da pré-adolescência. Que é o próximo vídeo. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Desculpa por ficar um vídeo completamente de depoimento. Que bizarro. Que é bom também. Porque eu sei que é um diário. Mas enfim. Foi mal aí. E é isso aí. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.